Música Fala aí galera, beleza? Olha que coisa linda Bonita essa imagem Então tá, a gente vai jogar esse jogo aqui Vamos conversando logo porque o cara fica olhando pra você Não, 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 calma Não conversa ainda Cara, esse negócio é muito demoníaco Eu tô aqui, vou jogar depois dele, tá? Depois que ele morrer eu vou jogar também Thiago E eu vou sair porque eu não posso vir Senão acaba a graça do jogo Normalmente era menor, tá? Vamos começar porque E abre essa cara Que merda Esse jogo parece ser bom Mas dizem que não é Vamos lá Sangue Caramba, bicho, que merda Ainda bem que tá de dia Opa Acho que não aconteceu Muita coisa não Pera aí, o que é isso? Uma Um braço Tudo bem Ah, meu Deus Não tô afim de jogar não Não tô afim de jogar não Pô, mas enter toda vez é feio Ah, caramba Ah, meu Deus Tá bom Pô, pera aí Tem alguma coisa errada aqui Ah, não Calma aí Aguenta um pouquinho, gente Calma aí Tá bom É porque É o seguinte O som do jogo Tava baixo Aí tava aumentando Tá vivo aí? Tô vivo, Kilo Tô vivo Olha a chave Como é que eu pego essa merda? Ah, filho Do capeta Ah, filho Do capeta Do capeta Caça Pô Aê Vem pra cima O inferno Do Desgrama Vem agora Toma Pistola Toma Verda O que me tá indo lá fora? Maldito Eu vou virar Eu vou virar Ódio Maldição Maldição Pô, não tem pra onde eu ir Não, ainda não Ele tá perguntando se eu morri Pô, mas que merda Não tem nada nesse lugar Eu não tô a fim de procurar, não Desgraça Eu vi essa porta Caramba, bicho Caramba, bicho Nossa, imaginei essas pessoas levantando Caramba, que susto Que susto Falou, gente Falou, gente Riam do Kilmer Não de mim Não, mas calma aí, cara Peraí, fica aqui Fica aí Eu não sei se deu pra ouvir, cara Mas eu tava rindo tanto Cada grito que ele deu Eu tava rindo Tanto, cara Mas tanto, véi Tanto que eu consegui ouvir você daqui Entendeu? Eu sei Por isso eu falei Meu Deus do céu, cara Aí, eu fiquei com o Kilmer Eu posso ver ele jogando Porque eu acabei de... Né? Tudo bem Fique com ele Falou Eita Meu Deus Que som, véi Olha esse som, véi Ah, você tem arma? Que sem graça Droga Eu acho que não é legal ter arma Porque você pode lutar contra o cara E se você pode lutar O cara é sinistro Então, calma aí Resite e game Nossa Eu odeio essa imagem, véi Vai, new game Cara, o Xiao gritou tanto assim Vai, meu Deus do céu, bicho O bicho é sinistro? Tá, ele não quer falar Eu não quero jogar, cara Eu já tô vendo um braço ali, cara Ô, merda Calma aí Tem um braço aqui Enfiado Enter, tio Ah, fala sério Isso é horrível Ai, Jesus Deixa eu arrumar o microfone Eu não quero jogar, véi Olha o corredor Eu odeio o corredor em jogo de terror, véi Tem sangue Alguém menstruou muito aqui, véi Sai, sai Ai, sou um maldito Eu tenho certeza que eu vou pegar Isso aqui vai dar merda Deixa eu dar uma chave Demônio Ô Ê, capeta Ô, demônio Sai, sai Sai de mim Sai, capeta Ô, saco O segundo foi sem graça O primeiro foi maneiro Uma arma Agora eu tô armado, seu merda O que não é muito legal Peta Sai, morre Ô Ah, sai Sai, sai Ô Ah, eu tô com uma bala agora Olha que da hora, hein Foi, foi disso aqui que você tava gritando, véi Ai, meu Deus Muito fraco Muito fraco Achei que era, os caras estavam comendo anos dele Tava gritando com a gente Pô, cadê a chave, mano? Eu parei, eu não achei chave Detalhe que eu também parei com uma bala Igualzinho você Tá, acabou o jogo Não tem mais nada Acabou Não sei onde é que tá a chave, tá? Esse foi o vídeo Olha que sem graça Pô, Thiago Achei que o jogo fosse legal, véi Jogo chato, cara Dorlock Achei que o jogo chato, véi Achei que fosse legal o negócio Achei que fosse interessante Tá, o jogo é chato Eu não gostei O Thiago se cagou Tem duas pernas Enfim Hã? Isso não veio comigo, não? Nem comigo, cara Eu tava apertando meia hora Agora eu vou continuar Sai, meu Deus Sai, meu Deus Sai, sai Eu tô sem bala Não vale Você vai atacar alguém desarmado? Eita, capeta Sai Sai, sai, sai 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 O que eu tenho que fazer aqui, véi Será que a outra lá atrás abriu agora? Não tem lá Nossa, esses caras são idiotas Colocar enter Pra Essas coisas Ai, Jesus Ei, capeta Ah, véi É uma caixa, bicho É um cubo o negócio Eu me assustei, beleza Mas, pô, é um cubo, véi Não, véi Beleza Dá um sustinho Mas é um cubo, véi Tá tudo aberto Esse negócio Como é que abaixa isso? Ei Olha lá, véi É um cubo, cara É um cubo, véi Jogaço, cara Nossa, eu não gosto dessa imagem, tá? Tá bom Game completo Obrigado Que lixo, véi Que lixo, cara Sério, desculpa Mas o jogo é uma merda Que merda, né? Cara, é uma caixa É isso aí, falei Eu gritei muito por causa de uma caixa Ele gritou por causa de uma caixa, véi Tá, Thiago Você é um idiota Parabéns Então, joinha Favorito Se você gostou muito Se você gostou de ver o Thiago se cagando Se inscreve no canal Caso nem ser inscrito E Compartilhe nas redes sociais Se você acha que eu mereço E Falou Não, comentário Seu burro Deixa o comentário Rindo da cara do Thiago Então é isso aí Falou